Fala aí, menor, beleza? Sou o professor Alfredo e hoje eu vou responder uma dúvida de muitas pessoas em todas as minhas redes sociais, nos comentários, que é a diferença entre os modelos de graduação que existe hoje. Tem aí tecnólogo, licenciatura, bachelado, um monte de coisa, as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade e eu vou esclarecer algumas dúvidas hoje nesse vídeo, mas depois da vinheta. Então, gente, a gente tem um monte de curso hoje. A gente tem licenciatura informática, licenciatura computação, sistema de informação, tecnologia da informação, ciência da computação, engenharia de software, engenharia da computação, tecnóloga de rede, engenharia de nada. Caraca, tem um monte de nomenclatura e você acaba ficando maluco na hora de escolher qual o curso que você quer fazer. Vamos esclarecer primeiro uma coisa muito importante para que em próximos vídeos eu explique outras coisas, mas a gente tem que entender primeiro o seguinte. A gente tem curso técnico, curso profissionalizante, curso de tecnólogo, curso de bacharelado e curso de licenciatura. Tem essas cinco coisas que ficam assombrando vocês que querem estudar não só na área de informática, mas em qualquer área e acaba não sabendo o que é. Vamos começar pelo começo. A gente tem o curso técnico em informática, eletrônica, mecatrônica, engenharia... Engenharia não, né? Mas técnico em edificações, em qualquer coisa. Quando fala curso técnico, está falando de um curso que é associado ao ensino médio, é de nível médio. Imagina assim, você fez o ensino médio, você pode fazer um curso concomitante que chama, que é você fazer o ensino médio, normal, mais um curso técnico. Então, você vai fazer base nacional, português, matemática, química, física, biologia, junto com informática ou administração ou edificações, o que você escolher. Você fala esses dois cursos juntos. Pô, Fredo, mas eu já acabei o ensino médio e eu quero fazer o técnico. Então, você faz uma coisa chamada pós-médio, que é o quê? É um curso que ainda assim está vinculado ao ensino médio, ainda é nível de ensino médio, mas ele é depois do médio, por isso que é pós-médio. Quando a gente faz nível técnico, nível técnico não é nível superior. Tem gente que confunde tecnólogo com curso técnico. Curso técnico é nível médio, não é nível superior. Beleza? Primeira dúvida resolvida. Segunda dúvida tem o curso profissionalizante. Tem gente que acha que o curso profissionalizante é curso técnico. Está errado. O curso profissionalizante é um curso que você pode fazer até em quatro anos, dependendo do lugar que você estudar, mas você não vai ser um técnico. Você vai conhecer uma profissão, você vai conhecer mecânica, eletrotécnica, telecom, informática, mas você não vai se formar nesse curso como técnico. É um curso livre. Curso que é politécnico, esses cursos politécnicos ou profissionalizantes, eles são apenas cursos que te dão conhecimento com um certificado que é válido pela instituição. Ele não tem valor junto ao MEC, à Secretaria de Educação, a lugar nenhum. É apenas um curso livre que não tem vínculo a ninguém. É apenas a instituição onde você faz que vai te dar capacitação para fazer alguma profissão. Por isso que o nome dele é profissionalizante ou politécnico. Então, politécnico e profissionalizante não são cursos técnicos. Se alguém falar para você que é reconhecido, está errado. Não é. Curso de nível técnico vinculado ao ensino médio, profissionalizante é um curso livre qualquer que tem uma duração maior. Beleza? Agora a gente vai começar a falar das graduações. As graduações, a gente tem ali basicamente três cursos, três modalidades. Tecnólogo, bacharelado e licenciatura. A gente vai começar falando do curso de bacharelado, que é o mais comum. Os bachareis são aqueles cursos que normalmente duram de quatro a cinco anos, dependendo do curso que você vai fazer. E esses cursos são focados mais no meio acadêmico. Você vai aprender coisas com foco em se tornar um pesquisador na área de informática, se tornar um pesquisador na área de administração, na área de não sei qual é a área que você vai fazer. Ele é um curso focado para você conhecer academicamente as coisas. Ele não é um curso voltado para mercado de trabalho. O bacharel, você até pode aprender uma linguagem de programação lá dentro e aplicar no mercado de trabalho. Mas ele não é focado no mercado de trabalho. Ele é focado em ser um acadêmico, sendo estudioso da área que você escolheu. Então, se você está pensando em fazer um curso de graduação e já ir trabalhar, o bacharel não é o seu curso, beleza? Ah, Alfredo, então para que serve o curso de bacharel? Serve para aquela pessoa que ela quer ser pesquisadora na área, ou aquela pessoa que quer ser uma estudiosa na área, ou aquela pessoa que quer ser aceita em 100% dos concursos. 100% dos concursos hoje, sejam eles militares, sejam privados, de empresas em qualquer lugar, eles aceitam o curso de bacharelado como graduação para os concursos. Então, se o seu foco é concurso, esse vai ser o melhor curso para você fazer, beleza? Lógico que como é que funciona a grade mais ou menos? Ela vai ter um conteúdo de cada parte da área de informática. Então, você vai ver um pouquinho de banco de dados, vai ver um pouquinho de análise, um pouquinho de rede de software, um pouquinho de programação, um pouquinho de hardware, bem pouquinho, quase nada de hardware básico, mas você não vai ser focado em nada. Você vai conhecer a área de informática com foco em ser um estudioso, beleza? Então, se você quer isso, bacharelado é o seu curso. E aí, em seguida do bacharelado, a gente tem o curso de tecnólogo. Para que serve o curso de tecnólogo? Ao contrário do bacharelado, que é focado em ser acadêmico, ser o estudioso da área, o curso de tecnólogo é focado no mercado de trabalho. Ele é focado em te tornar um profissional daquela determinada área que você escolheu. Por exemplo, você escolheu fazer o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Esse curso é voltado para programação. Você não vai ver muita coisa de rede, senão vai ver muita coisa de hardware e você vai ver programação. Então, se o seu foco é ser um programador e ter graduação, Alfredo, para ser programador não precisa de graduação, precisa. Ah, para aprender a programar não precisa? Não, você pode aprender vendo vídeo no YouTube. Só que o seu aprendizado no YouTube não serve para nada para o mercado. Você pode até provar que você sabe, você pode até conseguir uma vaga de emprego, mas uma hora ou outra eles vão te cobrar a graduação. E até porque você consegue armar muitos empregos em outros países e ter a graduação num peso gigantesco para você conseguir sair do Brasil. Determinados países só vão permitir que você entre ou deixe de ser somente um visitante se você tiver um nível superior, independente de ser brasileiro ou não. Então, dependendo do que você vai fazer, é muito importante ter o curso de graduação, beleza? Facilita você de entrar no mercado, isso é claro. Você pode ter pessoas que conseguem sem ter a graduação, mas você não pode usar uma exceção como regra. A regra é, com o certificado, vai facilitar de você conseguir emprego. Então, tecnólogo, tanto em redes quanto em análise, são focados para se tornar um profissional para entrar no mercado. Alfredo, mas eu fiz tecnólogo e não aprendi nada. Então, você estudou em uma instituição que é ruim. O curso de tecnólogo em análise é focado em programação. O curso de tecnólogo em redes é focado em redes de computadores. E aí, você tem que escolher. Se o que você quer é entrar no mercado de trabalho para trabalhar, é conseguir ir para outro país de forma mais rápida, porque os cursos de tecnólogo duram de dois anos a três anos, dependendo da área. Então, ele é mais rápido que os bacharelados e o foco dele é te tornar um profissional. Então, se você quer entrar rápido no mercado de trabalho, se formar em menos tempo e aprender especificamente uma determinada área de um curso que você gosta, seja informática, administração, qualquer que seja, tecnólogo é o curso que você tem que escolher. E aí, a gente vem à terceira opção que eu falei, que é a licenciatura. Licenciatura, você vai fazer um curso superior que vai te habilitar a ser professor de nível médio, ou de curso, ou de qualquer coisa do tipo. Basicamente, ser professor de nível médio, você também pode ser tutor de graduação, tutor, que eu falo, atendendo no EAD, tirando dúvida de alunos sobre a plataforma, esse monte de coisa. Vamos entender assim, bacharelado é focado em acadêmico, tecnólogo é focado em mercado, licenciatura é focada em ser professor, em dar aula. Se você faz o bacharelado, você não está habilitado a dar aula. Se você faz o tecnólogo, você também não está habilitado a dar aula. Para você estar habilitado a dar aula, você tem que fazer a licenciatura. E determinadas instituições de nível superior, para que você seja tutor do EAD, você precisa ter uma pós-graduação, mais a licenciatura. Então, o ideal é que, se você quer ser professor, não tem como ser professor de ensino médio técnico sem a licenciatura. Alfredo, mas onde eu trabalho, o cara, se é, está fazendo alguma coisa errada, porque não pode. Pode ser que alguém esteja assinando por ele, pode acontecer. Um professor fica na sala dando aula, e o outro, que é o responsável, fica tomando conta, e visualizando e assinando a documentação, pode. Mas o cara sozinho, em sala, como instrutor, não pode fazer isso. Beleza? Então, assim, a licenciatura é focada para a aula. Alfredo, se eu fizer o bacharelado, eu posso dar aula? Pode, se você fizer uma complementação pedagógica. Você pode estudar um ano a mais, onde ele vai te dar as disciplinas de professor, para você se formar como professor. O curso de licenciatura, você aprende metade informática, metade professor, metade administração, metade professor. Então, o curso é dividido em duas partes. Uma parte para você se tornar um professor, e outra parte para você se tornar um profissional, e ter conhecimento daquela área que você escolheu fazer a licenciatura. Então, a gente tem três cursos com focos diferentes. Bacharelado no acadêmico, tecnólogo no profissional, e licenciatura em dar aula. E aí, você tem que escolher o que é melhor para você. Alfredo, já estou terminando o bacharelado, troca para a licenciatura. Não, termina o bacharelado, e faz uma complementação pedagógica para te habilitar a dar aula, se você quiser dar aula. E aí, eu, como profissional, que já trabalho com isso, e sou professor, eu aconselho todos a fazerem a licenciatura. Porque a licenciatura é aceita em todos os concursos. A licenciatura permite que você trabalhe com informática. A licenciatura permite que você dê aula. O curso de bacharelado só permite que você trabalhe com informática. O curso de tecnólogos permite que você trabalhe com informática. O curso de licenciatura permite que você trabalhe e dê aula. Então, você pode ser as duas coisas. Hoje em dia, você pode nem pensar sem professor, como eu também não pensava quando eu comecei. Mas acaba que a oportunidade aparece e você vai estar preparado para trabalhar, beleza? O tecnólogo vai te botar mais rápido no mercado de trabalho. A licenciatura, dependendo do lugar, é de 3 a 4 anos. Então, aí, você que vai escolher. Eu acho um absurdo você não ter se inscrito no canal e curtir esse vídeo ainda. Também, cara. A gente está aqui se esforçando, gravando no meio de um monte de caixa. Duas vezes! Duas caixas! Para que você não se inscreva, cara. Se inscreve, curte esse vídeo, deixa aí o teu like, que isso é muito importante para o engajamento e para a divulgação que o YouTube faz do nosso canal. Nunca te pedi nada. Por favor, faz isso. Eu te amo. Você. Não sei quem é você, mas eu te amo. Pensa que se ninguém te ama, eu te amo. E a última coisa, um bônus aqui para a gente terminar o vídeo, é o curso de engenharia. Alfredo, devo fazer engenharia da computação? Não. Você não vai ficar satisfeito. Você vai ficar triste fazendo engenharia da computação, porque metade do curso é focado para engenharia, a outra parte é voltada para informática, e aí acaba que você não vai ver muita coisa de informática como você acha que vai ver. Esse curso não vai ser muito bom para você entrar no mercado de trabalho como profissional da área de informática. Não vai ser focado em te preparar para o mercado, vai ser focado para te preparar para ser um engenheiro. Tem a vantagem que você vai poder assinar alguns documentos, você vai poder ser engenheiro. E se o seu sonho é ser engenheiro, o curso de engenharia de software, engenharia da computação é o ideal para você. Mas não é o ideal se você quer ser um profissional da área de informática, porque vai ser bem mais difícil e o foco vai ser ser engenheiro. Então, de novo, volta a falar, eu escolheria ou tecnólogo ou licenciatura. Você que sabe, eu te dei as quatro opções aí e vocês escolhem o que for melhor para vocês, mas agora vocês já entendem o foco. Se esses vídeos funcionarem, tanto de tecnólogo que eu fiz, do de rede que eu vou fazer e esse falando sobre as modalidades de curso, a gente faz um vídeo falando sobre a grade, comparando a grade desses cursos para você entender qual é o melhor para você. Sistema de informação? Ciência da computação? Não sei. Tudo vai depender do teu foco. Deixa aqui nos comentários o que você acha e já sabe, né? Me segue nas redes sociais. Qualquer dúvida é aqui. Se você quiser fazer um curso de análise e desenvolvimento dos sistemas tendo meio aluno completamente AD para o mundo todo, nem só para o Brasil, link na descrição aqui e você pode se inscrever para fazer o curso na Unicebe. Abraço e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri